Olá, tá começando Igreja em Saída, o programa que leva até você e sua família as principais notícias de uma igreja missionária no Brasil e no mundo. Que bom ter a sua companhia aqui nessa quinta-feira. E a gente já começa o programa Conectados lá com Goiás, onde eu falo com o meu amigo Wilker Oliveira, que traz pra nós uma matéria super especial aqui pra todo mundo do programa, já que hoje é dia de Santa Clara, padroeira da televisão, né Wilker? Seja bem-vindo. Exatamente, Guilherme. Obrigado pela recepção. Bom dia pra você e pra todos que nos acompanham nesse momento. É isso mesmo. Hoje, 11 de agosto, é lembrada a morte de Santa Clara de Assis, uma mulher de família nobre que, encantada com o radicalismo de São Francisco, decidiu seguir seu exemplo e abandonar a vida de posses entregar-se ao cuidado com os pobres. A paróquia Santo Antônio, lá em Brasília, realizou um trido pra lembrar os seus feitos. A gente vai conferir agora na reportagem da Lohane Castro. Italiana, Santa Clara era uma moça bonita e de família nobre, que estava sendo preparada para um bom casamento que renderia mais riqueza pra sua família. Mas, ainda adolescente, ela teria ouvido algumas pregações de São Francisco de Assis e se apaixonado pela vida simples, a pobreza evangélica. Ela se encantou tanto pelo modo de vida de São Francisco, que deixou tudo, deixou sua família, deixou a riqueza, e foi morar num pobre convento, enclausurada, vivendo do encontro com Nosso Senhor. E essa vida de pobreza é marcante, pois ela quis realmente que ela e suas irmãs vivessem essa vida de pobreza, de simplicidade. Santa Clara de Assis ouviu Jesus e foi transformada pela palavra de Deus e seu amor, um exemplo pra nós cristãos. Mesmo tendo tudo deste mundo, ela escolheu o mais valioso. Essa foi a principal mensagem transmitida, nutrido em devoção a Santa Clara, uma preparação para o grande dia em sua memória. Ela que ouviu a pregação de São Francisco de Assis, apaixonado pelo Cristo morto e ressuscitado. Então, pobre, sem nada de expróprio, é isso que São Francisco e Santa Clara nos deixaram. Esse belíssimo exemplo. Por isso que eu fiz questão de vir hoje como a cruz de São Damião, que estimulou, falou para São Francisco para reconstruir a igreja que estava em plena decadência. E ele pensava, então, que era a igreja material. Mas não, era a igreja espiritual daquele tempo. E ele, então, tomou a peito a renovação da igreja e fez com que realmente todos na igreja mudassem a atitude. Primeiro, ouvindo a palavra de Deus e depois se deixando transformar por essa palavra. Além de ter uma vida simples e dedicada à caridade, Santa Clara tornou-se a padroeira da televisão, mesmo vivendo anos antes da existência do primeiro aparelho. A homenagem foi concedida em 14 de fevereiro de 1958 pelo Papa Pio XII. Porque ela teve uma visão, quando estava doente, numa noite em que todos foram para a celebração eucarítica, na capela, e ela ficou sozinha. E aí, então, ela começou, pela graça de Deus, ela começou a ouvir tudo o que estava acontecendo na celebração. E quando as irmãs chegaram, ela falou, olha, vocês me deixaram sozinha, mas Jesus estava comigo e eu participei de toda a celebração. Por isso que ela é a padroeira da televisão. Santa Clara acabou sendo a fundadora do ramo feminino da Ordem Franciscana, a Ordem de Santa Clara. Hoje, é uma figura feminina que inspira os devotos. Eu acredito que, para as mulheres que não só frequentam igrejas franciscanas, como também que participam de movimentos franciscanos, como eu falei há pouco, né, o AFS é a terceira ordem que Francisco instituiu para homens, mulheres, leigos, que queriam seguir a vida de Francisco segundo o Evangelho, segundo o Francisco, né. Eu até tenho uma neta que chama Santa Clara, em homenagem a ela. É um exemplo, né, de segmento como contemporânea e conterrânea de São Francisco e Santo Antônio. É isso aí, peçamos hoje, então, nesse 11 de agosto, a interseção à Santa Clara. Especialmente a gente, né, Guilherme, que trabalha nesse veículo tão importante. É verdade, né, Wilker, esse veículo de comunicação que é tão democrático hoje em dia, que é a televisão e, inclusive, que enfrenta tantos desafios, né, nesses tempos conturbados, complexos, de desinformação, de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Que Santa Clara, então, interceda por todos nós e pela comunicação nesse nosso novo mundo. Wilker, obrigado, viu, pela participação aqui no programa. Te espero semana que vem. Eu que te agradeço pelo espaço, viu, até aqui. Valeu, Wilker, até mais. E olha, pessoal, a Comissão Episcopal para a Juventude da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil está preparando um novo plano pastoral para o trabalho de evangelização dos jovens. Em reunião realizada na semana passada, bispos e assessores trabalharam em cima dos resultados da escuta feita nos regionais. O bispo de Valença e presidente da comissão, Dom Nelson Francelino Ferreira, recordou que o último plano pastoral para a juventude teve seu prazo concluído em 2020 e que, por conta da pandemia, acabou tendo seu processo de revitalização interrompido. E vale sempre lembrar, né, daquilo que o Papa diz para nós na sua exortação apostólica. Cristo vive e quer a juventude viva, que possamos ser protagonistas na nossa igreja, ainda mais agora nessa reta final de preparação há um ano da Jornada Mundial da Juventude. E também faltam agora 90 dias para o início do 18º Congresso Eucarístico Nacional, que tem como tema Pão em Todas as Mesas e lema Repartiam o Pão com Alegria e não havia necessitados entre eles. O encontro acontece em Recife e, por isso, quem fala com a gente sobre isso é o arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saborido. Dom Fernando, primeiro, obrigado pela participação aqui no programa, seja bem-vindo e fala para a gente como é que está essa expectativa, né, há três meses desse encontro tão importante. Cada vez mais intensa o tempo urge. Estamos cada vez mais próximos do Congresso Eucarístico Nacional e é uma honra muito grande para a nossa arquidiocese sediar pela segunda vez um Congresso Eucarístico Nacional. A primeira vez foi em 1939. E agora, pela segunda vez, com esse tema que você falou, Pão em Todas as Mesas, exatamente na intenção de motivar a comunidade cristã a pensar a Eucaristia numa dimensão da caridade, da prática do amor fraterno, da preocupação com os mais pobres. É, Dom Fernando, e o senhor já falou, né, dessa reflexão que o tema faz e chamou muita atenção o lema também, repartia um pão com alegria e não havia necessitados entre eles. E olha como a gente tem vivido tempos em que a gente vê muitas pessoas necessitadas à nossa volta, né, de várias coisas. É isso, Guilherme. Por essa razão que nós pensamos em deixar como um marco do Congresso a chamada Casa do Pão, que vai ficar localizada na Rua do Imperador, no coração da cidade do Recife, essa Casa do Pão vai fazer um trabalho concreto com as pessoas que vivem numa situação de rua e outros necessitados também. que é uma casa que vai continuar e dar prosseguimento a essa dimensão bonita do Congresso Eucarístico. E vamos ter muitos voluntários que estão se disponibilizando para trabalhar nessa área. Vamos fazer de lá uma diaconia. Nós temos aqui na Arquidiocese mais de 50 diáconos permanentes e queremos colocá-los, então, a serviço dos pobres, procurando ajudar para que, de fato, esse Congresso não passe, mas continue sempre muito presente no meio de nós, sendo um sinal de Deus, um sinal de compromisso com os pobres. Agora, Dom Fernando, a gente fala com muita gente aqui no nosso programa que, naturalmente, talvez não estará aí em Recife nesse período, em novembro, mas se acompanhará de longe, nas suas comunidades, nas suas paróquias. Como é que quem está em casa pode viver junto com todos vocês esse espírito, essa proposta do Congresso Eucarístico? Olha, o primeiro apelo é para que venham para Recife, se animem, tenham coragem, vai ser uma oportunidade maravilhosa de estarmos juntos como igreja, como povo de Deus, e vai ser um momento sublime de animação cristã, de animação missionária. Vamos ter o simpósio teológico, que vai ser um momento, assim, muito bonito, com conferências, oficinas, catequeses. Vamos ter uma exposição sobre os santos aqui da região do Nordeste que estão aí em processo de beatificação. E vai ser tudo realmente muito belo, de modo que o bom mesmo é que venham. Agora, não podendo, claro, que vão poder acompanhar através das redes sociais, televisão, rádio, internet, etc. Vamos investir bastante nessa área da comunicação para que as pessoas possam acompanhar também à distância e ter uma participação mais ativa, para que todo o investimento está sendo feito nesse sentido, para que possamos envolver todo o Brasil nesse projeto belíssimo, que é exatamente o Congresso Eucarístico Nacional. E como é importante termos novamente esse Congresso Eucarístico Nacional, podendo reunir as pessoas com cuidados, mas sem restrições. Por isso é importante a gente divulgar, então, reforçar esse encontro. Dom Fernando, agradeço a sua participação aqui no nosso Igreja em Saída. Seja sempre bem-vindo, viu? Eu que agradeço, Guilherme. Uma oportunidade de estar com vocês, viu? Estamos aqui à disposição. E para a gente, realmente, repito, é uma satisfação grande poder acolhê-los, todos os seus telespectadores, pelo Brasil afora, que estão nos vendo, que realmente venham caminhar conosco, venham participar desse momento sublime, que será uma bênção para todos nós, enquanto Igreja, que somos. Temos dúvida, Dom Fernando Saborido. Obrigado, viu? Até a próxima. Lembrando para você que está em casa que as inscrições ainda podem ser feitas no site do Congresso, tá bom? Pessoal, o programa de hoje está acabando por aqui. Espero ver você amanhã para a gente terminar a semana, tá bom? Tchau!